Foram cinco anos de estudos, provas, trabalhos, desafios, conquistas, idas e vindas ao campus da universidade. Até que chegou o momento mais esperado por todos, a colação de grau. Além da trajetória deles, o Diário da Turma veio acompanhar também esse momento muito especial para os 28 formandos do curso de Odontologia da Universidade Federal de Santa Maria. O momento de se despedir, de celebrar e também de driblar as emoções. É um ciclo que se fecha e é hora da gente comemorar e estar todo mundo junto, os familiares, porque também a formatura não é só nossa, é muito dos familiares também, pais, mães, avós, tios, parentes. Com 17 anos ela saiu de casa, fazer cursinho, morar sozinha, lavar, cozinhar, passar e está aqui hoje, se formando com 23 anos. Quando ela falou que ia fazer Odontologia, a primeira coisa que eu disse para ela, eu disse, olha, tu faz Odontologia, mas depois de formada, nunca mais ter queixa que tu vai ter que trabalhar bastante. Porque Odontologia é uma profissão que a gente precisa, assim, de dedicação integral, né? Se for pensar em trabalhar pouco, principalmente poucas horas por dia, isso é uma utopia, né? Ficou muito feliz de ter seguido a carreira do pai. Com certeza, eu disse para ela que não queria que ela fizesse Odontologia, mas no fundo, no fundo, quando ela me falou que me inscrevi em Odontologia, eu fiquei muito feliz. Tu já se formou de gabinete, como é que foi? A emoção é a mesma? Sim, principalmente porque os meus colegas estavam lá comigo, eles não deixaram de participar, eles foram lá, aplaudiram, gritaram junto, teve juramento, teve os profs junto, foi lindo também, né? Mas aqui, enfim, toda pompa, né? O reitor, beijo de autoridades, profs homenageados, tudo assim. Essa turma é sensacional. Eles são... o bacana da gente ver, nesses momentos que sempre a gente se emociona, tem a ver com o crescimento que a gente consegue observar de quando eles começaram com a gente e como eles estão saindo agora. É um momento muito especial na trajetória toda de vida deles, né? Suas expectativas, seus sonhos. E para a universidade é um motivo de muito orgulho, esse é o apogeu de todo o processo de formação dessa turma. Com aplausos, em meio a lágrimas e sorrisos, os formandos subiram ao palco. Emoção na entrada e também na hora de chamar o nome de cada um deles. Ao pegar o canudo, todos comemoravam juntos. Outro momento marcante da noite foi a homenagem aos pais. Sentimento de gratidão, de alegria, sucesso, sabe? É inexplicável. A gente fica cego na hora que a gente está aqui em cima, a gente não consegue enxergar mais nada e a alegria no peito só vem. Uma sensação, assim, ó, inexplicável. Agora é só comemorar. Só comemorar agora, pra festa agora. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto